Eu sou o Dr. Gabriel Azzini e hoje eu vou falar sobre um dos temas mais pedidos aqui no meu canal. É de-hidroependosterona, também conhecido como DHA ou DEA. Não confunda com DHA, que é o ácido decosa-exaenóico, que é um tipo de ômega 3. O DEA é o hormônio esteroidal, ou seja, que vem do colesterol encontrado em maior quantidade no seu organismo. E você produz ele diretamente em duas glândulas que ficam em cima do seu rim, que são as glândulas supra-renais. Lembre-se, esse é um suplemento proibido pela Anvisa e eu não aconselho que ninguém tome esse tipo de suplemento sem um aconselhamento de um médico. Nesse vídeo eu quero mostrar porque o DEA é importante para a sua saúde e no final eu vou te dar uma dica para você otimizar, potencializar a produção do DEA no seu organismo. O DEA é um importante percursor de outros hormônios esteroidais. O que é isso? Ele pode ser transformado em outros hormônios esteroidais, como a testosterona, o estradiol, a andostenediona. Mas antes que você saia correndo e comece a tomar DEA para aumentar seus níveis de testosterona, saiba que poucos estudos mostraram aumentos da testosterona com a utilização do DEA em homens. Enquanto nas mulheres ocorre um grande aumento, podendo algumas mulheres mostrarem um aumento de 3 vezes ou até 4 vezes o nível de testosterona no sangue. Mas além de ser um percursor de outros hormônios, ou seja, poder se transformar em outros hormônios no seu corpo, o DEA também é muito importante para a imunidade. Um artigo muito interessante foi feito em soldados que participaram no curso de formação dos Rangers, que é um grupo de elite do exército americano. Durante 61 dias, esses soldados tiveram acesso a pouquíssima comida, dormiram em torno de 3 horas por dia e fizeram atividades físicas intensas. Durante todo esse tempo, eles tiveram altas secreções de cortisol pela glândula adrenal também. E esse cortisol é esperado que baixe muito a imunidade desses soldados, favorecendo eles pegarem alguma infecção. Mas foi observado que as altas secreções também do DEA, do DHEA, fizeram, contrabalancearam esse efeito do cortisol e protegeram esses soldados contra a baixa imunidade, mantendo a imunidade boa, evitando assim deles pegarem qualquer infecção. Então se você tem baixa imunidade, está sempre gripado ou tem sempre algum tipo de infecção, além de outros exames, seria muito interessante que o seu médico solicitasse os seus níveis de DEA sanguíneo. Mas a gente não pede geralmente o DHEA sanguíneo, porque o DHEA dura em torno de 3 horas no seu sangue. A gente pede geralmente o metabólico do DEA, que é o sulfato de DEA. Então é o SDHEA. Com ele a gente pode ter uma ideia de como estão a sua produção e liberação do DEA pela sua suprarenal. Outro estudo muito interessante foi feito em mergulhadores do exército, das forças especiais do exército americano. Esses mergulhadores passaram por um teste de combate embaixo da água, que é um teste muito estressante. E foi visto que aqueles que tinham mais altos níveis de DEA no sangue foram os que tiveram melhor performance durante esses testes. Isso aconteceu porque os níveis altos de cortisol, que é o hormônio de estresse, diminuem a função de uma área do cérebro chamada hipocampo. E o hipocampo é uma área muito importante para você, para a memória, para o aprendizado, para a localização espacial e para as emoções. E o DEA protege essa área do cérebro contra os efeitos negativos do cortisol. E por isso também justifica porque o DEA é tão importante para a manutenção e até para o aumento da libido, que é o desejo sexual em homens e mulheres. Porque o hipocampo é uma área também responsável pelo controle também desse desejo, desse necessidade sexual. Diversos estudos mostraram a íntima relação entre os níveis de cortisol e DEA com a depressão. E homens que tinham níveis mais elevados de cortisol em relação ao DEA eram mais suscetíveis a sofrer de ansiedade e depressão. Outros estudos já mostraram que a suplementação do DEA é muito promissor para o tratamento da depressão, melhorando a sensação de bem-estar desses homens que suplementaram com o DHA. Agora eu vou passar uma informação muito importante para quem quer viver mais. O DEA mostrou um efeito anti-aterogênico. O que é isso? De evitar a formação de placas de aterosclerose. São placas que entopem nossas artérias e podem levar a gente a desenvolver infarto miocárdico ou um AVC. E como você sabe, as mortes por doença cardíaca são as mortes mais comuns na nossa sociedade. Então se você diminuir a formação de placas de ateroma nas suas artérias, provavelmente a sua chance de viver mais vai aumentar. E de quebra, o DEA também é muito importante para diminuir a sua resistência à insulina. Ou seja, ele aumenta a sensibilidade a esse hormônio insulina, o que pode evitar de você se transformar num diabético. Agora eu vou te dar uma dica para você tentar aumentar a produção do DEA nas suas glândulas supra-renais. Sempre que você aumenta os seus níveis de hormônio chamado insulina, existe uma diminuição da produção do DHEA. Então a dica é a seguinte, você vai evitar esse pico de insulina logo pela manhã. E como é que você vai fazer isso? Se você come um pãozinho logo todo dia de manhã, esse pão contém carboidrato. E esse carboidrato aumenta a insulina. Então a dica é a seguinte, tirar esse pão de manhã e tentar substituir por algo que tenha mais gorduras, gorduras saudáveis. Ou seja, você pode substituir por um omelete, por um café com óleo de coco, ou por um abacate, que é uma fruta rica em gordura, para evitar esse pico matinal de insulina e assim aumentar a sua produção de DHEA. Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreve aqui no nosso canal. Um abraço!